Estamos aqui, são seis e meia da manhã O sol nem nasceu direito aqui ainda É né? A gente acordou direito ainda Estamos esperando o ônibus com a galera brasileira aqui Pra esquiar pela primeira vez Empolgação pra caralho Beijo, tchau Estamos no ônibus Ainda são novos Deve ser umas sete horas da manhã agora A gente já ouviu um monte de inglês aqui O motorista do ônibus tá falando Que nem uma matraca, não para de falar Já deu um bocado de dica de segurança igual eu lá A gente tem que colocar um cinto de segurança No que é que é lei No Brasil também é, mas a gente não usa E é isso aí, daqui pra trás é tudo brasileiro O amigo tá tudo zoando e alguns bêbados Alguns vieram virados Outros dormiram uma hora só A gente dormiu três A gente dormiu três E vamo aí, vamo ver como é que a gente Vai ser quando chegar lá Falou, valeu Namorada, fala alguma coisa aí Tá ansiosa pra ir pro... O cara falou Don't be scared Mas eu tô A gente acabou de alugar os equipamentos aqui O snowboard pra mim O ski pra Aline Tô com uma boda aqui, parece uma boda de astronauta Não dá mobilidade nenhuma Tô com calor passando mal O outro brasileiro aqui atrás Você viu quem tá ali ó? Não Ali ó, as minhas da sala Ah não, eu falei com ela já A brasileirada aqui ó, toda se preparando Umas tão com uns tobogãs Uns tobogãs aqui ó É, ficaram com medo Ficaram com medo De pegar snowboard Ou esqui Aí ó, pegaram... Ah, tu que pegou esse aí também? Porra, velho Aí é foda, velho Então, falou, valeu Até a montanha Estamos começando a ver neve Os primeiros contatos com neve Os primeiros contatos com neve Namorada, como é que você tá se sentindo? Ahhhh Quero fazer um branquinho Que legal Parece bem fofinha, né? Vamos ver se a gente tá indo, né? Ela vai machucar tanto assim Vê namorada Tá tudo branco Vamos ver na hora de esquiar Como é que vai ser A luva ali ó, tá lá em cima Estamos aqui Acabamos de chegar na neve É isso Estamos nos equipando Pra subir a montanha E aí namorada Já vai colocar o patins aí? É o patinho Um patinho Vamos ficar que nem os robôs Olha aí, tá parecendo um patinho desse trem aí Tá um frio do caralho Neve pra todo lado Chega lá em cima Eu vou filmar as quedas Estamos aqui No ônibus Empacotados 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 A caminho do alto da montanha Pra poder provar o ar da montanha Né, namorada? Não Eu podia ter transito no ar da montanha Com toda a parafernália Parafernália Toda a parafernália aqui Tá um aperto aqui A luva Não dá nem pra coçar o nariz Estamos fodidos Então, falou, valeu Até lá em cima Caralho que a gente tá aqui nesse lugar Para de nevar Veja isso Só neve O frio do caralho O frio do caralho E eu já troquei de sapatos Porque eu não aguento mais que ar Dá o joelho Se rala todo É uma merda Mas enfim É bom Ver nevando Olha que legal Os floquinhos caem Não sei se vai dar pra ver É a galera encapuzada Minha mão tá congelando Porque eu tô sem luva Tá foda Mas é isso aí Agora eu vou esperar Porque o Thiago tá lá em cima Se jogando junto com o Rafa Achando a melhor coisa deste mundo inteiro E eu tô aqui Esperando Acho que eu vou lá no outro lugar Que tem uma outra pista Pra descer de tobogã É mais legal de ficar se ralando no ski É foda skiar Ele não tem controle A gente cai É isso aí galera É legal demais ver neve Beijo, tchau Bonequinho de neve E vai mandando Olha E do outro lado tem um choque Ah, boa Um choque Minha nossa O frio tá apertado O frio tá apertado Ah, e aqui funciona assim Tem um lugar de estacionar E aí Esses ônibus Ficam fretando a gente De um lado pro outro Até chegar no lugar onde estaciona Ai, tá levando muito É, vou me arriscar lá do outro lado Ver o que que tem de bom lá naquele shoppingzinho Ah, o tobogã que eu falei era esse aqui ó Olha que legal É foda andar com essa bota aqui nesse lugar, velho Só escorrega Espero não tomar nenhum tombo Porque não vai acelerar Neve Tô tentando achar o Thiago e o Rafa Mas eu não consigo achar Tem muita gente igual com o mesmo casaco Ó, aqui funciona assim A gente entra nessa casinha E sai num carrinho daquele lado Que tá subindo Vocês podem até ver É maior legal andar com esse carrinho Muito, muito, muito engraçado Uma sensação de Uhul, tá voando Disque no pé Ah, mas eu fiz boa luva Essa luva gigante Porque a mão congela muito Que puta que parede, tá doendo Desculpa pelo puta que parede não Pera aí Agora sim Estamos aqui Num ônibus De volta pra casa Passamos As quatro horas, não lembra? Mais, né? Até Mais de quatro horas Mais, né? Chegou aqui umas onze horas Ficou até quatro horas da tarde Andei pra caralho Falou o nariz Ó, ó, ó Ralado o nariz Fiquei achando que era profissional Fui até na pista difícil lá Por engano Me fodi Cai pra caralho E a última queda pra finalizar Cai de cara E fui rolando assim ó De cara Arrastando de cara No chão assim ó Na neve Ainda bem que a neve tava fofinha E foi de boa Deve tá só um pouquinho vermelhito Não, tá ralado o seu nariz É isso aí A gente ainda tá Vendo neve aqui E saindo do parque As árvores são gigantes A neve aí do fundo É Ainda tá branquinho o chão Lá fora tá É, dá pra ver Ah Lá fora tá fazendo cinco graus Tá de boa né Temperatura Tem que tirar Pra nevar É Mais ou menos né Pois é Valeu a pena demais É isso aí Beijo me liga Beijo me liga